Música Então, o rei dos Açuras, Vichaparva, questiona ao seu guru. Meu guru, quando é que a gente vai conseguir fazer com que a nossa vida seja marcada pela riqueza e não pela pobreza? Quando é que a gente vai conseguir acabar com essa desigualdade entre toda a fortuna de Kubera como sendo o guardião do tesouro dos devas e nós aqui vivendo no limbo? Aí o Sina fala, meu caro, uma coisa que é importante ficar clara é que por mais que Indra seja o rei dos deuses, ele sempre precisa recorrer a Kubera para acessar o seu tesouro. E aí o Vichaparva olha para ele assim meio que sem entender muito o que ele está querendo dizer. E ele fala, para a gente garantir o tesouro, o que você acha mais válido? Fazer uma guerra contra Indra ou tentar resolver isso com Kubera? E o Vichaparva fala, é claro que contra Indra, mestre, é com ele que nós temos que guerrear. E aí o Sina fala, é aí que você se engana, meu caro. Nós precisamos dar um jeito que a riqueza de Kubera venha parar nas nossas mãos. E isso mostra uma das características de Shukra, que é não importa de onde vem o dinheiro, ele é dinheiro e ele compra conforto. Bom, e nesse sentido, o Vichaparva fala, mas mestre, como assim nós não vamos fazer guerra contra os devas? Essa é a nossa função. Aí ele fala, bom meu caro rei, isso de fato é o nosso predicado, Mas aqui, às vezes, a solução pode passar muito mais por um intelecto afiado do que por uma faca, por uma espada afiada. E aí, mais uma vez, o Vichaparva fala, Gurudev, você mais uma vez fala de uma forma que eu não consigo entender com as suas charadas. É até engraçado aqui usar o Gurudev, mas... Ele fala, o que eu vou fazer, Vichaparva, é simples. Eu vou usar os meus poderes iógicos para capturar a mente de Kubera e fazer com que ele entregue o tesouro dele de plena vontade para nós. Aí o Vichaparva fala, mas como isso é possível? Isso não é possível. Aí o Vichaparva fala, sim, isso é possível. E eu vou usar todos os meus poderes de meditação, de tapácia e de yoga para que isso aconteça. Aí o Vichaparva fala, ó Guru, eu sempre me surpreendo com a sua capacidade. Ela realmente não tem limites. E chegando a capital de Kubera, Alacapuri, Kubera recebe de braços abertos, falando, ó filho de Brigú, aqui devo a sua visita. Aí o... O... Shukra fala, bom, meu cara, sim, de fato, nós todos viemos de uma mesma linha. Nós todos somos parênteses. E venho aqui te trazer uma notícia formidável, diz o Usuna a Kubera. Sim, meu... Prezado, né? A Charya é um... Meu sábio renomado. O que você me diz? Aí eu vim aqui para te mostrar que Usuna é Kubera e Kubera é Usuna. Aí o Kubera olha para ele assim, meio que sem entender e fala, não consigo nem chegar perto do que você quer me dizer. E aí, usando seus poderes iógicos, Usuna começa a olhar diretamente nos olhos de Kubera, hipnotizando o seu olhar e falando, Kubera é Usuna, Usuna é Kubera, Kubera é Usuna, Usuna é Kubera. E assim, com o processo de hipnose, de um trânsito tântrico, Usuna e Kubera se tornam um para Kubera. E ali, ele com a sua mente roubada por Usuna, ele fala, e como eu posso te agradecer por esse tamanho ensinamento, ó mestre? E olhando para ele, percebendo que sua mente já era sua, ele fala, ó Kubera, você aqui vai ganhar a maior das bênçãos que pode haver. E o Kubera fala, sim, quanto afortunado sou eu. Então, Usuna fala para Kubera, você vai poder ter a honra de entregar todo o seu tesouro ao seu mestre, como sinal de agradecimento ao seu aprendizado, que tem essa cultura do Dakshina, né? De entregar alguma coisa valiosa que o mestre pede quando ele cumpre seus ensinos. E o Kubera fala, ó renomado, eu me sinto o mais privilegiado dos seres diante desse seu pedido. Aqui vai toda a minha riqueza, como o meu reconhecimento dos seus ensinamentos. E, na saída, Usuna fala como de uma forma, assim, jocosa, mas não se preocupe, você não precisa ter pressa, todo o seu tesouro estará seguro comigo, Kubera. Fique tranquilo, que você fez o melhor que você poderia ter feito na sua vida. E com esse sorriso sádico, ele sai dali, e todos os seus tesouros vão para os cofres dos Asuras. E o Kubera, sem conseguir acreditar naquela façanha, sem ter levantado uma espada, ele começa a festejar infinitamente a riqueza e o poder de seu mestre. Assim que o Kubera acorda do seu transe hipnótico, ele percebe o que aconteceu e ele fica revoltado com a postura de Usuna. e ali ele, diante da sua esposa, fala, ó minha esposa querida, jamais eu vou conseguir retomar de chucra a minha riqueza. E ela fala, Swami, mas como assim? Você é o digno dignatário da riqueza cósmica. Isso te pertence por direito divino. Ela fala, eu sei, ele fala, eu sei, mas para lidar com o chucra, com seus poderes iógicos, é preciso convocar um poder ainda mais forte do que o dele. E a esposa fala, mas como isso pode ser? Usuna é renomado como um dos maiores iogues que já existiram. É, mas sempre haverá o maior dos iogues, e ele mora em meu coração. Para a ambitiva, será aquele que consertará essa maldosa ação de Usuna. E assim... Música 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 Música